E relembrar alguns atos de bem confeito do vereador Jorilson Serqueira, quando ele diz que resolveu o problema dos acidentes nos contornos de Conceição do Jacuípe, o contorno com a Vila Esperança, o contorno do Teró, com sucesso, com par, e o contorno do Picado, onde estamos lutando para, de novo, colocar o radar do contorno do Picado, que foi praticamente resolvido o problema dos acidentes nas entradas do município de Conceição do Jacuípe, através do vereador Jorilson. Quando também digo que consegui, através do deputado Zé Neto, que hoje encontra-se licenciado, a passarela do Poço de São Luís, a maior passarela da BR-1324, que praticamente também zerou os acidentes naquela localidade. O grande feito do município de Conceição do Jacuípe, o colégio de Tempo Integral, que está sendo concluída a construção, aqui próximo à Câmara e próximo ao Colégio Atenas, bem feito, do vereador Jorilson Seguilha e do deputado federal José Neto. Conseguimos também abastecimento de água para toda a gameleira, gameleira, oiteiro, quissamar, morro, que em 60 anos, prefeito Ninho 1 se incomodou de colocar água naquela localidade, onde o município está concluindo agora 32 anos administrado pelos filhos da gameleira. Então, dizem que Jorilson não é filho da gameleira. Jorilson é filho de uma filha da localidade da gameleira e me sinto filho da gameleira, porque posso dizer que trabalhei mais por aquela localidade de que todos os prefeitos, exceto Jorilson Seguilha e Dom José Neto. Onde cavei três postos artesianos, levei o abastecimento de água, coloquei na época telefone público, extensão de rede de energia para várias localidades. Então, eu posso dizer que sou filho da gameleira e o povo me adotou também como filho e membro da família da localidade da gameleira, porque eu sou descendente da gameleira. Consegui também kits odontológicos para vários PSF, inclusive para o PSF da gameleira, que não está lá, está lá. Aí eu não posso dizer, porque eu não sei para onde foi, mas que foi conseguido, foi. E hoje a gente vê gente que eleita nenhum palanque, que hoje não está nenhum outro, gente que passou quatro anos sem trabalhar, só praticamente vindo nas sessões, e hoje aprendeu o caminho, vereador Marcelo, de Secretaria de Saúde, de Hospital, de Locadora. É, e disse que nesse carro de Locadora hoje vem até com uma mala dentro. E pelas portas da casa dos outros, mentira. Pode falar, meu irmão. Obrigado, vereador Jodeiro. Para isso, você citou algo importante, que foi a água que a Santa Celeste conseguiu para a gameleira, e o povo leva muito trato por isso. Eu digo porque eu ando lá na gameleira, e eu vejo o pessoal falar, o pessoal agradece muito. Mas isso serve de experiência, para quando a gente for buscar um deputado, a gente já vende lá para cá direto, direto e reto, para a gente colocar, que nem você fez na gameleira, conseguiu a água, o pessoal agradeceu. Vossa Excelência conseguiu os kits autocolônicos aí, e sumiu. Sumiu. Cadê a secretária, Saúl? Está onde, secretária, com os kits autocolônicos? Eu vou perguntar uma ofende. Estou falando mal? Não. A gente só quer saber de onde está o kit autocolônicos, que foi destinado para a gameleira do vereador Maldilson. Aí outra coisa que me chamou a atenção, vereador, foi nos carros alocados, com a mala de dinheiro dele. Será que é com o dinheiro do deputado Bacervar, que o vereador Rafael Brito conseguiu a emenda de 600 mil reais, que sumiu, e até hoje a prefeita do nosso município, não prestou conta, não divulgou a emenda que o vereador Rafael Brito, conseguiu o deputado Bacervar, caíram, gente, 600 mil reais na conta da prefeitura. Ninguém sabe com onde foi. Ninguém fala. E hoje aparece carro do carro com mala de dinheiro. Por sinal, quem fala isso, vereador Maldilson, não é eu nem você, não. É o povo. Tem áudios circulando por aí, aonde dizem que estão pagando 15 mil, 10 mil reais, em troca de apoio. E da onde saiu esse dinheiro? Quer dizer que o dinheiro que o deputado manda pra benefício do município sonho, e depois aparece o depoão eleitoral. Tá punido. Tá punido, pra cara do povo. Me faça uma garapa, rapaz. Arrançam lá, Jair. Daqui a pouco o Rafael Brito vem espumando aí. Vem espumando. Eu não toquei nesse assunto aqui. E vossa excelência falou aí. Eu, eu, inclusive, eu gostaria de fazer uma reclamação aqui da empresa do lixo, que na rua, onde eu resido, a rua Rosalto Mato de Aladás, semana passada, por boas vezes, o lixo foi perto de um dia pro outro, não caiu no dia certo, e ficou no meio da rua. E, não posso parar de falar na iluminação do município, onde vem de situações de maneira deficiente, precária, a iluminação do município de Conceição do Jair. São dois grandes problemas que existem no município. A coleta de lixo e o serviço de iluminação. Há algumas estradas e sinais que nós temos incidido várias reclamações, nós temos que falar e devemos falar. Eu estou vereador pelo quarto mandato, pretendo concluir o meu ciclo pelo poder legislativo deste município, lutando pela reeleição com trabalho e conquistas para o município e para o povo do município de Conceição do Jair. Senhora, eu gostaria de agradecer a oportunidade e até a semana que vem com a próxima sessão. Obrigado a todos vocês que vêm prestigiar, obrigado a todo o povo que nos escuta e até a semana que vem com a sessão ordinária do ano. Obrigado.